O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, assina nesta sexta-feira portaria que estabelece o fim da emergência em saúde pública de importância nacional por conta da Covid-19. Entre os fundamentos estão a melhora do cenário epidemiológico, a alta cobertura vacinal e a capacidade de resposta e assistência do Sistema Único de Saúde. Decretada em fevereiro de 2020, a emergência de saúde pública de importância nacional foi um ato normativo com uma série de medidas de prevenção, controle e contenção adotadas para o enfrentamento da doença. Queiroga frisou, no entanto, que nenhuma política pública de saúde será interrompida, mesmo diante do cenário epidemiológico arrefecido. Atualmente, a média móvel de óbitos segue em tendência de queda, com um recuo de 85% desde o pico da Ômicron. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Rosamélia de Abreu.